Bem, olá pessoal, eu sou o Dan Robson e vou mostrar hoje uma novidade que lançou tem uma semana mais ou menos no Diablo Deixa eu só começar aqui, se tá tudo certinho pra gravar o vídeo, tá tudo certinho Bom, se chama Desafio da Semana, tá? No Diablo O que que eles fazem aqui? Você vai vir aqui no modo, ó, deixa eu voltar pra você ver, ó Escolher o modo de jogo, tá? Agora tem essa fenda desafio, tá vendo? Toda semana ela tem uma fenda aberta, né? Então o personagem, você não altera, tá? Você não altera nada dele Então alguém que fez essa fenda aqui, ou não sei se foi alguém da Blizzard E eles salvam, e você tem que fazer no menor tempo possível, tá? Então aqui, ó, você vê, ó, que o pessoal tá, dos meus amigos, né? Fizeram em 5.21, 5.22, mas você vê na classificação geral, deixa eu ver se mostra aqui, acho que não vai estar mostrando aqui Vai ter uma classificação geral aqui, ó A classificação, tá aqui, ó O menor tempo com ele, fenda 35, tá vendo? É o mesmo level, tá? Você vem aqui Vai do 5.40, 5 minutos e 4 segundos, até 3.17, tá? Então... Opa, saí do lado da tela Então você tem campanha normal, aventura e fendas de desafio, tá? Você vai clicar aqui, iniciar o jogo Isso que eu nunca joguei com o Necromancer, vai ser a primeira vez Vamos ver como funciona essa... Eu vou comprar o Necromancer daqui umas duas semanas só Bom, você vai ter ela aqui, né? Pra dar o treinamento, bonitinho Você pode vir aqui em treinamento, ó Até bom Vamos ver como funciona esse negócio aqui, esse treino, ó Primeiro skill... Opa, pera aí Nossa, ele não pode mudar nada, tá vendo? É tudo automático aqui, ok Opa, tô pegando errado, errado Vamos atira... Ah, esse aqui, esse aqui é o que restaura a mana Ah, tem que ter índice de ossos, que é isso aqui? Madura dos ossos, ah, uma madura Ah, entende Se dá blink E se repõe a mana Bom, acho que isso é muito difícil Vamos lá Vamos ver como vai ser isso aqui Um blink Uma dor de ossos é pra poder Só que isso aqui, ó Vamos ver se tem que ser o treino aqui Tiro dois Tiro dois Ah, tem que ter Então Ah, tem que ter Ah, tem que ter divertidos aqui Tem um blink E aqui atira Ah, tem que ter uns Difficultinho aqui pra isso aqui funcionar Ah, esse aqui que é o que dá o dano Trink Bom, aí você tem que fazer em menor tempo Tem a barrinha que tá vendo aqui, ó Ela tem a ampulhetinha ali, né Que tá em azul Então eu tô indo no tempo Aparentemente eu tô indo bem Tiro um Tiro um Esse aqui tem blink Esse aqui tem Vai, tira esse escudo aí Tô me atrapalhando aqui com esses botão Blink Ok Tira Tira Nossa, essa aqui é madura Nossa, imagina só Fazendo que eu nunca joguei com esse negócio aqui Vamos pra lá Mas tô indo no tempo Quer ver eu te mostro que você vai ganhar um baúzinho depois no final Vamos lá Vamos ver E o mapa vai ser o mesmo, vai ser o mesmo mapa, tá Ele não vai mudar nem a posição dos bichos, nem a posição dos pilones, se tiver Tô meio complicado Tô entendendo esse botão aqui Esse aqui é punha mana E esse aqui atira Esse explode Ok Ah, esse aqui é... E o que esse 4 faz? Ah, esse 4 tem um... Hum... Olha, apertei o botão errado Não tá nem apertando o botão do 4 ali Ok Cadê o Elite? Eu acho Faz? Ele tira o dano? Mas tá bom, tô indo pro tempo aí E aí, lacando Eu preciso esperar Ah, o bicho tem escuro Ajudar Eu preciso esperar Ó, tô indo bem no tempo Acho que 6 minutos que tem que fazer o recorde É sim 5 e 5 eu faço O que é isso aqui? Ah, qual é o Alizante? Então é Blink sem parar Então agora... Vamos meter bala aqui Bora Meter bala Vamos ver Ó, esse mapa aqui Posso controlar um pouco, né? Aí você tem que fazer no menor tempo Oh, raiozinha Muito bom Ah, ruim que eu não sei o mapa Como coisa ou o que acontece Negócio aqui pra cá Não consigo controlar Aí a gente Ó, ele não está adianto, hein? Nossa, o mapa aqui também Esse 4 aqui também Ainda falta recarregar Cadê os elites dessa progaria? Não, até que ele não estou tão ruim Ele parece um pouco um monge Eu nunca joguei de necromancer Ele parece um, sei lá Nossa, é ruim você jogar com um personagem Você nunca jogou na vida Mas parece ser divertido isso aqui, viu? Ainda falta recarregar Tá Minutinho Ah, o tempo tem, ó Tem no elite 2 Então, vou tocar na frente Vai Esse mapa aqui também, tá? Tem que achar uns elites aqui 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 Ainda falta recarregar Um pouquinho já nasce aqui, ó Cadê o elite? Ainda falta recarregar Ah, parece que até... Pai, fiz? Fiz, fiz um tempo, ó Bom, 5 e 13, tá vendo? Recompensas Tempo... Recompensador original Ele fez 6 e 29, tá vendo? Sua meta de tempo era 6 e 29 Eu fiz em 5 e 13 Recompensas Um prêmio de Edira A altura dos seus feitos Se foi, estou errada Bom, vou mostrar lá onde que a gente retira, tá? Vai aqui falar com ela Bom, você ganhou o prêmio Onde ele vai aparecer, tá? Você vai ter que entrar no seu personagem Vou sair Vou sair Eu fiz um vídeo anterior Eu não mostrei como era o baú Tá? Então, ó Escolher o modo do jogo Você volta no... Aventura Tá? Início Vou com o... Vou com o... Vou com o... Vou com o meu... Feiticeiro Vai aparecer um envelopezinha Como... É o mesmo envelope que aparece quando termina a sismo Quando junta os itens, né? Aí ele vai estar colocando pra você Ó Ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui, ó Tá vendo, ó Mensagem pendente Deixa eu mostrar pra vocês bem Vamos achar os dois que é mais clarinho Pra mostrar Ó, fica aqui, ó Tá vendo, ó Bem aqui no cantinho da tela Aqui, ó Mensagem pendente Você vem aqui, tá vendo, ó Parabéns, Edira Lhe enviou recompensas Por terminar a fenda De desafio mais rápido Que o competidor original Muito bem Aí você põe aqui Obtenha para o inventário Bem para o inventário Tá aqui, ó Tá vendo, ó Você vai só abrir com o mouse Do lado direito Abriu, cai no chão Aí você ganha, tá vendo, ó É... Pestias sangrentos, 300 Pestias velado, 83 Ah, isso aqui é bom Isso aqui são os itens do... É, isso aqui, ó Pera aí Puxa pra cá Isso aqui são os itens, tá vendo, ó Da... Oh, legal Cai 8? Podia cair 16, né Que é do suplício 12 Suplício 13 É, cai os itens da caixinha E mais os itens do... Que savelado, pô Aí você pega e vai juntar aqui, ó Pode ver, tá aumentando ali, tá vendo? Hoje não fica mais no baú Fica aqui, ó Você viu que comentou, né Bom, é isso, pessoal Espero que tenha gostado do vídeo Deixe seu like Diga pros amigos Eu vou estar postando bastante vídeo Eu jogo muito de feiticeiro Mas eu vou começar a jogar com outras classes Até poder fazer as masmorras Poder tudo direitinho Então Na próxima temporada Eu vou jogar de Arcanista E de Demon Hunter Vou com duas classes diferentes E tentar ficar em top 100 No geral aqui Ele deve ter caído um pouquinho Vai ser quando eu boto recorde Vamos ver Fendas maiores Eu estou em... Eu estou em... Eu tenho que fazer uma fenda grande Aqui, ó Eu estou entre os... 50 Aqui, ó É isso aí, pessoal Vou fazer uma... Fazer uma filinha noventa e seis Hoje Pra subir ali Vou botar entre os trinta É, isso aí Até a próxima, pessoal Valeu! Tchau Tchau Tchau